O Mistério do Auro Florescer Por Samael Aumveor Seu link Mais seu comentário Mais sua inscrição Mais seu compartilhamento Faz esse conteúdo crescer Nossa imensa gratidão Beleza! Valdemar diz É demasiado conhecido o susto de gravidez da mulher para que nos estendamos muito sobre o particular Consigna as especiais agitações de ânimo que obram sobre o terno fruto que se acha no ventre materno Porém, de maneira singular Jamais se teve bastante em conta que imensa importância tem uma influência psíquica sobre o feto Já uma simples sugestão de objetos pode acarretar uma transformação física do mesmo Mas sim, uma mulher deu à luz faz algum tempo, num hospital berlinês a um monstro que tinha orelhas e focinho de cachorro e pelo de besta Entre os meus conhecidos ocorreu o caso de que visitando, com frequência usou durante sua gravidez a esposa de um industrial de cheminites pois ela gostava muito dos filhotes de leoa deu à luz a um par de gêmeos com cabeças leoninas e garras Ambas as criaturas estavam desprovidas de inteligência humana e morreram nas idades de 11 e 12 anos, respectivamente De grávidas que tiveram um susto de rato tem-se ouvido, a miúde que o recém-nascido tinha uma manha ou nódua, semelhante à pele do rato exatamente no lugar onde sua mãe havia levado a mal no momento do susto Na antiguidade, continua dizendo Valdemar extraía-se a correspondente consequência do susto das mulheres podia produzir resultados negativos mas, também, positivos Assim nos manifesta opiam que as mulheres de Esparta davam à luz a criaturas extraordinariamente belas e bem constituídas porque tinham à vista, em seus dormitórios estátuas de Apolo, Jacinto, Narciso e os de Óscuros e, ademais, desfrutavam, durante sua gravidez da música de arpas e de flautas Também se impunha aos maridos espartanos que durante a gravidez de suas mulheres não mostrassem jamais um semblante carrancudo ou mal-humorado senão sempre satisfeito Eleodoro conta que de um casal de conjuges espontosamente feios nasceu um rebento extraordinariamente formoso porque a mãe teve sempre diante de si em seu dormitório uma maravilhosa estátua de tamanho natural de Adonis Também o tirano de Chipre mal conformado e feio foi, não obstante, pai de garotinhos surpreendentemente lindos porque ornou o dormitório com radiantes figuras de divindades No curso da história ocorreu, repetidamente que as mulheres levantaram suspeitas de infidelidade devido a seu susto de gravidez A esposa de pele escura do Também Pele Escura e Daspo chamada Persina deu à luz, ao cabo de dez anos de matrimônio estéreo a uma filha completamente branca Em seu desespero porque o marido não acreditaria em sua inocência e acusaria de trato com estranho abandonou a criatura pôs-lhe o nome Charicleia e sucedeu que voltou a achá-la ao cabo de muitos anos Ditosa, declarou então, a sua filha em como, ao nascer, foste branca cuja cor contradiz a natureza dos etíopes reconhecia o mesmo a causa Nos braços de meu esposo havia eu visto a imagem de Andrômeda desnuda quando a raptou Perseu das rochas e, por isso, tu obtiveste essa cor Em seguida, Persina confessou a seu esposo que tinha uma filha fez por a imagem de Andrômeda junto a Charicleia e, com efeito, a semelhança era desconcertante E Daspo se deixou convencer admirado e o povo fora de si de júbilo cumulou aos três de Beneplácitos Também um crítico de espírito tão penetrante como Lé se manifesta muito expressivamente que, em especial, as artes plásticas a par do infalível fluxo que tem sobre o caráter da nação são capazes de uma ação que precisa um controle mais próximo do Estado Se belos seres criam belas estátuas estas obram de novo sobre aqueles e o Estado há de agradecer as belas estátuas dos belos cidadãos Entre nós a delicada imaginação da mãe só parece exteriorizar-se em monstros Necessário é regressar ao ponto de partida original e cultivar com singular anelo a beleza do espírito A recâmara nupcial deve converter-se no templo da arte ela é, em si mesma o centro magnético do amor As mulheres de santa predestinação não devem perder jamais a capacidade de assombro Contemplai, ó filhas de Vênus as divinais esculturas de vossa habitação a fim de que o fruto de vosso amor seja realmente belo Criai belezas eu vos digo em nome do amor e da verdade Sede felizes bem amadas Sede ditosas com vossas criações A alcova nupcial é o santuário de Vênus não o profaneis jamais com pensamentos indignos Inscreva-se